Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo! E dessa vez aqui no NEC, bora lá continuar com a nossa série e vamos aqui pra esse capítulo que é o capítulo dos gigantes adormecidos. Bom, gigante o NEC não está, né? Então deve ser os inimigos mesmo. Ui, caramba! Toma! Beleza? Vamos dar aquela explorada básica por aqui, ó. Ó, não tem nada. Achei que tinha alguma coisa. E vamos lá. Droga! Beleza. Passarinho chato, velho. Ah, esse cara é mala. Vamos lá. Ah, droga! Eu não posso bater naquela parede. Nossa, me destruiu! Que insano. A gente começa tudo de novo, né? Beleza, galera. Essas passarinhas aqui eu não preciso matá-los, então... É mais fácil a gente passar reto porque pelo menos eu não perco vida, né? Na verdade eu preciso matar sim, droga. Pelo menos esses aqui, ó. Beleza. Perdi um pouquinho de vida, mas de boa. Negócio ficar bem longe desse bicho enquanto ele está coberto com essa paradinha aí. Beleza. Agora a gente já pode até ir pra cima, hein? Boa, garoto! Boa! Vamos continuando. Não dá pra dar moral pra esses passarinhos aí. Eles são chatinhos mesmo. Eita! O cara veio louco... Ó! Vem, então. Beleza. Consegui matar todo mundo ali. Vamos ver se tem algo pra cá. Não. Nem aqui. De boa. A gente continua, então. Caraca, essas paradas aí de novo, velho. Isso daí me incomoda. Beleza. Ui! Caramba. Vamos lá, gastar aqui as nossas relíquias pra abrir a porta. Ih, aqui é complicadinho, hein? Vamos observar bem esses discos aí pra gente não morrer. Ai! Ah, droga! Eu caí, velho. Beleza. Vamos lá. Bom, não importa se a gente vai com pouca vida aqui, já que nós vamos pegar essa paradinha aqui, né? Pegar ela e devolver, né? As relíquias aqui pra porta. Então tá de boa. É só tomar cuidado agora pra não... Não morrer. Essa parada aqui não cair lá embaixo, né? Ui! Caramba! Droga! Eita, Neck. Nossa, velho. Beleza. Ai! Vamos tomar cuidado aqui. Não tem nem pra onde eu correr, velho. Putz, pior que eu volto desde o começo aqui. Nossa. Caraca. Toma, 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 toma. Beleza. E é meio complicadinho, hein, galera? Vamos tentar ir com mais calma. Tentar desviar daqueles... Daquelas coisas que aquele bicho joga, né? Beleza. Olha. Vamos lá. Fiquei sem a parada ali. Ai, caramba. Boa, Neck. Perfeito, garoto. Vamos lá. Nossa. Olha o tamanho que eu fiquei, velho. Tá de brinks. Um lado é bom, né? Que eu não passo aqui tranquilo. Eita. Ai! Já é, Elvis. A paradinha me sugou ali. Complicado andar aqui, velho. Vocês pensam que é fácil? Ui, quase morri. Beleza. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Às vezes, né? Sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, já sei. Vamos cair aqui. Já vamos matar esse bicho. Beleza. Agora a gente já vai ficar grande, ó. Ali não dá pra subir. Por algum motivo. Bora. Eita, nós. Já vai vir essa parada chata aí. Roubar as nossas relíquias, né? Vamos lá. Será que ele me viu? Que droga, hein? Putz, e agora? Pra onde que eu vou? Ah, não deu tempo de chegar? Como assim? Era pra dar, hein? Já mosquei ele. Beleza. Não adianta nada dar esse pulo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Ué? Agora eu não entendi, galera. Como que a gente chega lá, se não tá dando tempo? Será que é assim? Isso, pelo jeito, não adianta muita coisa, isso. Ah, se bem que eu posso tomar um pouquinho de vantagem aqui, né? Tá. Esperar de virar para o outro lado. Opa, é muito rápido. Agora acho que vai, hein? Vamos ver. Vai, Neck. Vai, Neck. Boa. Boa. Beleza. Nossa, eu vou ter que dar a volta agora. Fala sério. Vou contar com a sorte, né? Uhul, ainda bem. Deixa eu ver. Beleza. Tô grandão, velho. Ô, louco. Nossa senhora. Cara, que susto. Achei que ia voltar lá atrás. Vou ficar aqui, ó. Eu vou ganhando mais relíquias, eu acho. Não mais do que isso, né? Ô, louco, velho. Você acha que eu tenho medo de você? Toma, toma. Ih, droga. Toma. Droga. Realmente é forte, hein? Destruir. Vermelho é ruim? Ah, é. Vermelho é ruim. Oi, e aí, Neck? Bom, o ideal seria a gente continuar pra cá, né? Mas não tem nada ali. Vamos voltando, então. Não posso pegar mais peças? Poxa, bem que eu podia crescer mais, hein? Deixa eu ver se ele quebra essas paradas aqui. Oi, ele quebra. Que susto, velho. E aí? Pra onde que a gente vai? Nossa, velho. Eu vou ficar gigante. Eu vou ficar gigante. Caraca, agora sim, hein, Neck? Preciso demais ainda. Nossa, o Neck já fica bem mais pesadão, ó. Beleza. Ainda que eu levei um pouco de dano, mas foi de boa. Vamos lá. Nossa, velho. Levando pancada de tudo que é lado. Assim não dá. Boa. Consegui matar ele, pelo menos. Ah, vou perder todas as relíquias, droga. Vamos lá. Pelo menos continuei com vida máxima aqui. Caraca, cada vez chegando mais perto do olho, né? Vamos lá. Caraca, velho. Ele tá um pouco grande perto de mim, né? Nossa, que mancada. Eita, besta. Vamos lá de novo. Vamos lá. Nossa, velho Toma Dá pra ficar muito perto dele Senão eu não consigo desviar das espadas Droga Caraca Pô, não foi tão difícil matar ele Aquela hora Por que eu tô com tantas dificuldades aqui? Nossa, que besta, velho Aff Vou matar ele assim, ó Se liga Ah, droga Me ferrei nessa Caraca, velho Eu tava indo tão bem Aff, quando eu Quando eu começo a perder pra um certo inimigo, velho Parece que é um azar contínuo Que isso Ai, caramba Nossa senhora Olha isso Nessa ele foi like a boss, hein Ele desviou todas e me acertou todas Nessa eu tenho que parabenizá-lo Vamos lá Ai, caramba Droga Droga Vai, Neck Ui Boa Nossa, velho Tudo isso pra Matar ele assim Fácil Eita Eita Esse bicho aí é tenso, hein Tem problema perder vida Porque a gente recupera matando ele Opa Tem um caminho pra cá Olha que beleza Ah, o que será isso? Nem vi, velho Bateria de pedra solar Mais uma etapa aqui Oi Tranquilo Não tem nada pra cá Beleza E lá vem o olho Esse bicho é chato, hein Toma então Oi, droga Beleza Quebrou a paradinha aqui A gente passa de boa Ui, caramba Comperei um pouco da vida Na verdade Totalmente, né Ele vai quebrar a parede Pra gente de novo Quebra lá, amigão Perfeito Ai, droga Vamos esconder um pouquinho Beleza Vamos lá, Neck Ai, que susto, velho Caraca Como que pode levar um susto assim? Beleza Nossa, velho Colocar um desses daqui É apelão, hein Olha aí Muito apelão E era a última etapa Uh, vamos lá Bom, tem que contar um pouco com a sorte aqui Pra gente conseguir matar aquele maluco Com esse restinho de vida, né Nossa, olha isso Não deu O negócio é não perder vida aqui Tem que parar em todos os andares ali Digamos assim Tipo nesse primeiro Que não tem nada E aí Já tem inimigos aqui nesse primeiro O louco Vamos lá Boa, garoto Boa, garoto Tem do outro lado ali Droga Boa, garoto Boa, garoto Vamos lá Pessoal Vamos resolver isso na conversa Hum, né Que medrozão, velho Opa Castelo do clã Victor Fui expulso Fui expulso Droga Nossa Prenderam eles Capítulo 6.1 Missão de resgate Bom, galera Seguinte Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Então já que a gente encerrou Este capítulo E a gente se vê Na próxima Beleza Então é isso aí Se você curtiu o vídeo Deixa um like Um favorito Pra apoiar a série E a gente se vê No próximo vídeo Grande abraço a todos E fui Tchau 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 Tchau